Anja, entra no parque com a roupinha Amanhecia, e não enxergava-se na facuada A tua mãe na mão, e esse pé para a mancada Lutou o pé ou em casa, se não importa Se não quer, ela nasce fora Eu quero agora esse dia, meu pedido Com o meu papo, e eu morro na tua famora Lutou o pé ou em casa, e não enxergava-se na facuada Lutou o pé ou em casa, se não importa Eu quero agora esse dia, meu pedido Já me fogem, amanhã me canto a campeonata do Morisco E eu quero assim, porque é todo mundo é de fora Muito obrigado Muito obrigado Obrigado, Mariana Por assistir esses 28 anos das nossas vidas